Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-todo.com Logo de cara eu falo, ó, minha garganta não está boa, perdão pela voz, estou forçando a voz para que vocês possam escutar, já que eu aqui não utilizo aquele microfone, essa câmera no caso não permite o microfone externo. Tema do vídeo, eletrônica total, eletrônica pura, como vídeo 3, hashtag 3, do nosso circuito estrobo de LED, sendo que, primeiro vídeo da série a gente desenhou esquemático na mão e explicou o funcionamento, beleza? Quem não acompanhou, está chegando nesse vídeo agora, se inscreve no canal logo de cara, clica no sininho para receber as próximas atualizações, os próximos vídeos automaticamente na tua caixa postal, o YouTube vai te avisar, é o que eu espero. E deixa o teu gostei, beleza? Então, vídeo 1 a gente desenhou e explicou o funcionamento do circuito estrobo de LED. Vídeo 2, nós fizemos o esquemático desse circuito eletrônico no software, Autodesk Eagle, beleza? Já está também lá no canal, tá? E esse então é o número, hashtag 3, que nós vamos continuar no software Eagle, tá? No Autodesk Eagle, mas nós vamos agora fazer o design da placa e vamos rotear a placa também, tá? Então agora a gente vai sair da parte de esquemático do Eagle, que tem a extensão .sch, e vamos para a extensão .brd, que é board, ou seja, vai ser a placa propriamente dita. E essa versão última do Eagle, Rodrigo, mas eu tenho que pagar pelo software? É gratuito, pessoal. Estamos trabalhando com software gratuito para que todos possam ter acesso. Essa última versão está bacana, já vem um tempo, mas a gente vai desenhar ali, fazer o layout, o desenho da placa do nosso circuito estrobo de LED, e vocês vão ver que... Vou tentar mostrar para vocês uma prévia, um preview de como a placa vai ficar na vida real. É bacana. Então, pessoal, vamos agora para o computador e vamos desenhar, vamos fazer o design da placa, o roteamento, vamos ver se tem erro, vamos fazer uma série de detalhes. Depois, quem não tem prática com o Autodesk Eagle, veja o esquemático e automaticamente agora já vai dar um salto do esquemático para a placa. Quem vê o esquemático vai conseguir fazer, com certeza, vai acompanhando o vídeo, dá pausa e continua, e agora vai aprender a parte de roteamento da placa. Beleza? Então vamos para lá. Vamos agora com o Autodesk Eagle aberto, voltar lá no nosso circuito. Estrobo de LED, abrir o arquivo, o esquemático está aqui, vocês já conhecem, podemos botar o grid de volta caso decidam. Bom, então aqui está o nosso esquemático, para quem não acompanhou, está chegando agora, recomendo que vá ver o vídeo número 2 dessa série, circuito eletrônico estrobo de LEDs, a gente aqui vai trabalhar com 3 LEDs de alto brilho branco, fizemos nossos cálculos aqui, aprendemos sobre o cálculo da resistência para limitação da corrente, peço perdão uma vez mais pela minha voz, tá pessoal? Mas é que ela não está muito boa mesmo, mas de qualquer forma eu não posso deixar de gravar esse vídeo para vocês. E bom, o que a gente vai fazer agora? Vamos aprender mais uma etapa do Autodesk Eagle. Como eu falei para vocês, a gente está lidando com o arquivo aqui em cima, o celulete.sch, que significa esquemático, tá? Esquema. E a gente agora vai precisar de um ponto BRD, que é de board, ou seja, de... de placa, né? Então o que a gente vai fazer é simplesmente vir aqui, ó. Generate Switch to Board. Então a gente vai fazer um switch, a gente quer gerar uma placa deste esquemático. Então vamos lá, clicamos aqui, o Autodesk Eagle pergunta. A placa tal, estrobo de LED, não existe. Criar uma a partir desse esquemático? Sim. Tá aí. Pronto. Vejam vocês aqui em cima agora, já mudou, ó. EstroboLED.BRD, como eu havia falado agora há pouco. E o que acontece? O menu aqui parece igual, mas ele é diferente, aqui na nossa esquerda, tá? E... Vocês observam que aqui, ó. Aqui estão nossos componentes, ó. Bem aqui. Tá? Eles estão aqui. E aí eu falo, para vocês o seguinte, eles têm que entrar no lado preto aqui, ó. O lado preto é o lado que é, vamos dizer, a placa propriamente dita. Poxa, Rodrigo, mas eu vou ser obrigado a utilizar esse quadradão todo aqui? Não, óbvio que não. A gente vai usar o que for necessário. Então o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo. Seleciona todo mundo. Tá? Aqui, ó. Grupo. Seleciona todo mundo. E vamos remover. Botão direito do mouse, Move Group. Vamos remover para dentro da placa, porque a gente não pode trabalhar componente fora da placa, né? Isso é meio que óbvio. Beleza. Então vou botar o pessoal aqui. E aí você fala, mas Rodrigo, que parada é essa? Olha isso, pessoal. Um monte de linha, né? Tá aqui. Vocês viram que aqui, ó. Vamos lá no nosso esquemático. O esquemático tá feito. Então ele simplesmente pegou cada footprint de cada componente, né? E levou para o nosso... Para a nossa nova placa. Tá? E ela tem um layout diferente, obviamente, porque aqui ele tenta copiar o que é, o que vai ser de fato nossa placa com componentes reais. Ou seja, aqui é o desenho de um LED. Tá vendo, ó? E as linhas, pessoal? É justamente isso aqui, ó. Uma linha. Outra linha. Outra linha. Ah, mas Rodrigo, aqui tá tudo tão organizado. É verdade. Lá a gente tem que organizar. De acordo como a gente queira. Parece complexo, mas essa placa é simples, porque tem poucos componentes. Então, não vamos nos... Dar por derrotados antes de começar. Vamos fazer o seguinte. Vamos organizar essa parada aqui. Eu vou tentar organizar baseado aqui. Onde a gente tem primeiro o 555, depois vem os resistores e por aí vai. Eu vou seguir meio que esse layout aqui, tá? Até porque eu acho ele mais fácil. Então, o primeiro componente aqui que eu vou pegar é o 555. Seleciona aqui, ó. Mover. Mover. Sempre... Não adianta clicar na beirada do componente. Tem que clicar no meio dele, onde tem uma cruz, tá, pessoal? Olha aqui. Tem uma cruz aqui, ó. Então, clica nessa cruz que ele seleciona. E uma dica é... Não precisa apertar mais nada. Ele já tá movendo conforme eu arrasto o mouse. Ele leva as linhas, porque são as conexões. Ele não vai tirar. Não sei que a gente delete uma linha dessa, mas mesmo assim ele ainda vai pedir pra confirmar. Que é meio que loucura, né? A gente desenhou já essa linha pra tá aí. Agora, com o botão direito do mouse, ó. A gente pode girar o componente. Pra que ele fique numa melhor posição de acordo com as ligações que nós queremos. Bom, então deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou botar ele aqui assim, ó. Tiro o zoom. Pra andar com a tela, com o canvas, botão rodinha do mouse. Aquela rodinha do mouse, aperta ela, o botão do meio, né? E aí a gente consegue andar. O zoom é a rodinha. Gira a rodinha pra trás ou pra frente e vice-versa. Tá, e agora, como eu quero botar esse cara aqui, eu vou botar ele assim, ó. Botão esquerdo do mouse. Tá lá. Coloquei. Bom, Rodrigo, e agora? O que eu vou fazer, pessoal, é, como eu falei, vou tentar seguir aquele esquemático de lá. Então, vou tirar esse trânsito todo aqui, pra ele abrir caminho pra minha visão. Eu quero, tá, eu quero esses LEDs como estavam lá. Então, primeiro LED, vou botar, ó, girar o catodo pra cima, eu quero o catodo pra cima. Então, vou botar pra cá. Assim. Vou botar pra cá. Rodrigo, vai bater no potenciômetro, não tem problema, a gente pode trazer tudo pra cá. Só pra abrir espaço. LED 2, ó, vamos seguir a linha. De maneira que fique bem mais fácil. Fique fácil, entende, pessoal? E como vai ser um estrobo, o ideal seria os LEDs trabalharem bem pertinho um do outro, pra poder ficar uma luz mais concentrada, concorda? Então, não vamos trepar um no outro aqui, não, né, subir, esbarrar, mas podemos deixar próximo. Tá? Ah, Rodrigo, se eu botar muito perto, tem que ter cuidado com o tipo de LED que você vai usar. Lembra que lá no início a gente falou de LED o quê? 5 milímetros? Então, vamos deixar um espaço mais ou menos, ó, que eles não se toquem quando a gente for montar na placa, ó. Beleza. Tá aí. E vocês observem que eu tô seguindo a linha, ó. Vejam vocês. Ó, a linha tá aqui, né, a outra linha tá aqui. Né, ó, ele seleciona pra ver onde a gente tá. Então, beleza. Vamos continuar. Esse resistor é o limitador de corrente dos LEDs. Vejam que ele tá lá, ó, ligado aqui no LED e no coletor, no emissor do chip. Então, ó, vou botar ele aqui assim, tá? Agora, eu sou obrigado a botar assim? Não, mas eu posso botar ele, por exemplo, aqui, pra poder ficar como? Cruzado? Por enquanto tá cruzado. Ó, vou botar ele aqui assim. Pra deixar próximo dos LEDs. Vou puxar o transistor, ó. Vamos ver. Acho que assim tá bom. Aqui do lado do 555. Ah, Rodrigo, ele vai ocupar todo esse espaço? A gente sabe que não. Mas o que importa, na verdade, são os pinos, né, os terminais. A gente vai encaixar o transistor, ele vai ficar em pé. A gente pode até deitar ele se quiser, mas... Eu não quero, eu não sei se eu vou querer, não. Tá? Então, vamos lá. Vou deixar ele aqui, por enquanto, pra não confundir a cabeça. Ó, olha esse transistor, o R1. O resistor, na verdade, né, perdão. Ele sai aqui do pino do 555. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar ele bem próximo aqui do 555. Aqui assim, tá bacana. Mantendo uma linha reta. Pode ficar pertinho? Pode, mas não precisa ser tão pertinho. Tudo bem que a gente quer economizar espaço, mas nem tanto. Ó, esse outro aqui. Botão direito do mouse e gira. Vocês já viram, né? Então, vou deixar ele aqui também assim. Observem. Esse capacitor eletrolítico. A gente gira ele pra ele ficar melhorzinho. E ele é meio que capacitor de quê? De terra, né? Então, ó. Vejam. Ó. Vou deixar ele aqui assim. Assim. Pra poder ficar bacana. Tá vendo como já tá ficando mais organizado, pessoal? Ah, Rodrigo, mas as linhas estão se cruzando. Não se preocupa com isso agora, não. O potenciômetro que vai regular aí é a piscada. O tipo de piscada. Acho que a gente pode colocar ele por aqui, né? Ah, Rodrigo, mas o potenciômetro vai bater no resistor aqui. Pessoal, lembra o seguinte. O que vai interessar pra gente é, tá? Os pinos. Os terminais. Ou seja, muito provavelmente eu não vou nem utilizar o potenciômetro soldado direto na placa. Então, pode ser que a gente possa soldar um fio pra levar até o potenciômetro. Porque esse potenciômetro pode ir pra um painel de um case que a gente venha preparar. Então, se preocupe com isso. Claro que não é ideal eu botar assim, trepado. Mas, não fique muito neurótico com isso não, que não tem problema. Ok? Podemos colocar aqui tranquilo. E aí eu faço mais o seguinte. Cadê? Vou botar esse cara aqui mais paralelo ao 555. Bem aqui assim. E esse outro também. Mesmo que fique um pouquinho mais torto. Só pra ficar irmão. Guarda as coisas meio que simétricas, pessoal. Então, vamos ver o que vai dar. Ah, Rodrigo, então. Já botamos tudo. Aqui pra mim tá ok. Vamos ver o transistor agora. Podemos colocá-lo assim. Podemos colocá-lo assim. Mas eu acho que eu vou colocar ele aqui assim. Vejam vocês, ó. Que os terminários estão bacanas. A pina do meio tá indo pro meio no potenciômetro. Tá legal isso aqui. Então, ó. Vamos colocá-lo aqui. Vamos tentar encaixar ele aqui. Deixa ele bem aqui. Isso. Aqui. Tá. O que mais? Esse resistor limitador de corrente. Acho que a gente pode deixar ele bem aqui, ó. Ao lado do transistor. Uma vez que ele vai... Posso colocar aqui? Poderia. Mas acho que não tem necessidade. Assim como podemos colocá-lo aqui, ó. Mas eu acho que fica melhor aqui, pessoal. Tá. Bem paralelo ao transistor. E os LEDs, a gente pode trazê-los um pouquinho mais pra cá. Pra próximo dos carinhas. Ou, vejam vocês. Podemos virar todo mundo. E eles ficarem aqui, ó. Bem paralelo ao transistor. Agora, Rodrigo, tu vai soldar os LEDs na placa? Pode ser que sim, pode ser que não, né, pessoal? Pode ser que eu simplesmente puxe fios também. Mas então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar ele aqui um pouquinho mais separado. Eles aqui, ó. Um pouquinho aqui. Acho que aqui tá legal, né? Pronto. Tá feito. Caraca, Rodrigo. E agora, cara? Tá feita. Nossa placa tá feita. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora, ó. Tem aqui, ERC DRC. Ou seja, tá dizendo ali embaixo, ó. Electrical Rule Check. Pra checar, pra ver se tem alguma regra elétrica errada. Oito aprovados. Erro, aviso. Vamos ver. O que que tem de erro, ó. É o Aire. Ó, ele tá reclamando que são fios voadores. Tudo isso. E realmente é. Porque a gente não roteou a placa ainda. Então, vamos terminar com esse zinho roteando a placa. Rodrigo, como tu vai rotear a placa? Vou mostrar pra vocês. Antes de rotear a placa, o que que vocês acham? O tamanho tá bacana dessa placa? Eu acho que tá. Podemos fazer o que então, ó. Vou selecionar todo mundo. Movimentar. Move Group. E botar aqui, ó. Mais próximo ainda da beira. Vamos considerar que aqui é a borda da placa, tá? Vai ficar num tamanho bem compacto. Rodrigo, e esse todo pretão aí? Olha o que a gente vai fazer. Mover. Seleciona mover. Pega a ponta. Clica. E desce. Ah, é isso mesmo. Então, o Rodrigo vai cortar o potenciômetro? Vou, porque o potenciômetro, a ponta dele pode ficar pra fora, não é? Ó, olha o que eu tô fazendo, pessoal. Tô trazendo a placa pra cá. Então, reduzimos aquele tamanho todo. Pra esse tamanho aqui agora, ó. Pronto. Placa tá aí. O Rodrigo pode ser maior? Pode. A gente pode fazer um pouco maior, não tem problema. Mas pra mim tá bom. Agora, ainda pra ficar mais legalzinho. Vamos fazer quatro furinhos nas bordas dela? Então, tem aqui, ó. Hole. E eu vou botar aqui, ó. 100. Tá? Que seria mais ou menos 100. Vamos lá. Isso aqui é calculado em mils. Basta ver aqui o grid, ó. Grid. Tá em mil. 50 mil. Vamos ver quanto vale lá, mais ou menos, os 100 mil. Aqui no Google. Tá aí o nosso blog. E, ó, calculador aqui. 100 mil vai dar, mais ou menos, 2,54 milímetros. Acho que tá bom pro parafuso. Então, a gente volta lá nele. E vamos fazer o furo, ó. Ah, aqui vai batendo o potenciômetro. Mas já falei, não vai, porque o potenciômetro não fica lá, né? Então, aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. E aqui tem. Pronto. Tá feito. Pode dar um ESC. Podemos fazer o que agora? Salvar. Ctrl S. E... Ok. Mas, Rodrigo, você ainda não fez o roteamento da placa. É verdade. É verdade. Então, a gente vai vir aqui agora, ó. Não vou rotear manualmente. Vamos utilizar o Auto Router. Já faz automático. Vamos selecionar aqui, ó. Esforço. Alto. Máximo de processadores trabalhando. 4. Que é o máximo da tua máquina. Aqui. Top. Eu não quero nada. Porque não existe. É não há. Não existe. Não... Eu esqueci o que significa exatamente o NA, mas é que não consta. Então, não quero top. A gente só vai ter trilho embaixo. E bottom, então. Né? Ok? Então, a gente vai agora dar um... Continue. E ele vai começar o roteamento, ó. De 16 vezes. Tá? E a gente vai ver o que... Marcar 100%. Qual é o melhor. Começar. Tá lá. Ele tá fazendo. Já fez. Só que agora tem detalhe. Eu vou cancelar. Por quê? Tem um detalhe mais importante. Primeiro, vamos aqui em DRC, que eu não falei pra vocês. Selecionar aqui. A gente escolhe a largura das trilhas, ó. Tá só em 6.000. 6.000, pessoal. É muito fininho. Pra fazer na mão. Ou até na máquina. Olha aí. É 0.15 milímetro. Ah, Rodrigo. Eu já fiz trilha de 0.1 ou menos. Beleza. Mas na mão é muito difícil. Então, vou utilizar aqui trilhas de... Por exemplo. Vamos botar aí. 32.000. Vai dar 0.8 milímetros. Que dá pra desenhar até com uma caneta de meio milímetro. Entende? Eu posso utilizar também, tranquilo, 16.000. Mas vamos botar... Vamos tentar com 32 e ver o resultado que a gente ganha. Que a gente obtém. Foi. Então, aqui eu já tenho... Eu posso... É só a gente botando aqui 32 em tudo que a gente tá vendo. A distância. Tal. Mas como eu já tenho o arquivo aqui pronto... Ó. 32.000. Vamos ver. Apesar que 24.000 eu acho que era melhor. Por quê? Acho que vai dar o mesmo milímetro. Olha lá. 24. É. 24 é melhor. Então, vamos mudar pra 24.000. Load. Eu já tenho aqui de 24.000. Ó. Manual. Por isso que eu escrevi manual. Open. E... Check. É o ARI, óbvio, porque ainda tem. E Clearance. Ele vai reclamar de alguma coisa. Mas tá bom. Deixa isso aqui pra lá. Vamos rotear. Autoroute. Continue. Continue. Cancela. Pera aí. Deixa eu cancelar esse trabalho, pessoal. Cancela. Um job. Vamos de novo. Autoroute. Top no A. Ok. Hague. Continua. Vamos ver se ele vai pegar a largura de trilha maior. Vejam vocês. Tá grossona a trilha agora. Né? E aí ele já encontrou dificuldades. Por exemplo, essa número 1 aqui, ó. Ele só conseguiu 86,7%. Ou seja, está faltando alguma rota aí. Vejam vocês aqui, ó. Por exemplo. Tá faltando aqui, ó. Bem no capacitor. Então, não dá. Esse não dá. Rodrigo, e o de 93? Também vai tá faltando alguma galera. Olha aqui o pino do meio transistor. O de 100% foi. Esse. Tranquilo. Esse funciona, pessoal. Esse tá 100% roteado, ó. Tá o capacitor, tá o transistor. E tá com as trilhas grossonas. Ou seja, vamos utilizar esse. Porque o restante, ele tentou computar e não conseguiu completar toda a trilha. Então, vamos em job. E tá feita a nossa placa. Acabou. Tá aí. Agora, como eu falei que eu ia mostrar pra vocês. Olha aí como ela ficaria. Um preview dela. Live update. A placa pronta vai ficar assim, pessoal. Vejam. Olha que legal. Tá vendo? O 555. O potenciômetro. Ah, Rodrigo, tá cortado. É, mas o potenciômetro, aquele bico dele fica pra cá, né? O próprio onde gira. Então, não tem problema. O transistor não precisa nem deitar na placa. Mas aqui ele dá a opção de você deitar ele na placa. Pra quê? Pra dissipar calor na própria placa. Tá? Não vai ser a nossa intenção. Mas há uma possibilidade. É uma possibilidade. Tá? Ah, Rodrigo. Ele tá tomando muito espaço, cara. Nem precisava. Realmente, eu poderia colocar ele aqui na birinha, né? E trazer o restante pra cá. Mas eu acho que nesse momento tá bom. E os LEDs ali. Rodrigo, dá pra ver mais o quê? Olha aí. Os furos. Tá? Ah, esse é o lado de cima. E o lado de baixo. Olha aí o lado de baixo. Falei pra vocês que ele ia deixar um furo para o transistor. Pra colocar um parafuso. Tá aí. Ele vai fazer um furo na placa. Ele considera um furo na placa. Tá? E aqui a parte de baixo. Assim como só os furos. Tá aí. Só o que vai ter furo na placa. Legal demais, né? Bacana. Dá pra exportar a imagem. Vamos fazer até isso. Exportar a imagem. Estrobo de LED PNG. Salvar. Vamos botar ao lado do bottom também. Exportar a imagem. Aí a gente bota aqui o estrobo de LED. Bot. Bottom. Pronto. Cadê? Salvar. E é isso, pessoal. Temos a nossa placa pronta. Tá? E a partir disso. O que acontece? Vamos ver lá. Borde. Tamanho que ela ficou. Olha aqui. Largura e altura. 48 milímetros por 31. Ou seja, menos de 5 centímetros por 3 centímetros, pessoal. Uma plaquinha bem pequenininha. Tá? Componentes. Tá? Ele deu 10 componentes. Intruchow. Que é aquele PTH, né? Ele vai furar. Né? E são 10 componentes mesmo. Contei mesmo. E é isso, pessoal. Então. Tá aí. Nossa placa tá feita. E não temos mais problemas. Assim como podemos aqui escolher também, ó. A layer pra ver. Tira o top. Que não tem mesmo. Mas se tirar o bottom, ó lá. Fica só a parte de cima. Né? Que é... A serigrafia dos componentes. E é isso aí. Bom, pessoal. Aqui a gente tem a placa então completa. Tá feita. Vocês viram como é. E a parte daqui. A gente pode simplesmente agora. Selecionar. Tá? Só o bottom. Que é o que a gente vai querer. O pad e via também vai. Isso não vai. Isso não... A dimensão vai. Isso não vai. Isso aqui não vai. Isso aqui... Esse não. Tira. 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 Esse também. Qual? Tem um monte de outro pra tirar. Pode tirar esse. Pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Não. É. Os furo também pode. Já tá lá o furo feito. Documento. Pode. Ó. Beleza. Eu acho que já tá tudo certo. Pra quê? O que que eu quero dizer com isso? Bom. A partir daqui. A gente faz o seguinte. Ok. File. E exportar. Exportar o que? Imagem. Tá, pessoal? A gente vai exportar a imagem. Coloca uma resolução máxima que pode ser... Sei lá. Primeiro é monocromático. A gente quer preto e branco. E vai botar aqui tipo... 4200. Ele não vai. Então... 2000. Uma imagem bem grande. E botar aqui é... PCI. Estrobo. LED. Bottom. Vamos salvar. Vou deixar aqui em download. Salvar. E vamos lá. Ok. Pronto. Então o que que ele fez? Ele teria que salvar essa parte. Vamos lá em download. Ver como ele fez. Tá aqui. Tá feita. Ele sempre deixa uma margem aqui de segurança. Que depois a gente imprimindo isso aqui na impressora. Para processo térmico. Ou talvez o processo fotográfico. A gente corta essa parte. Mas é como uma margem de segurança. Entende, pessoal? E por que ele também deixa essa parte? Porque nós deixamos o bico do potenciômetro para fora. Então ele considera. Não há qualquer problema. E por que preto e branco? Porque a impressora não precisa ser colorida. Para que a gente consiga fazer nossa placa. Bom, pessoal. É isso. Ficamos então por aqui. Tá? E temos então a nossa placa pronta para ser feita. É isso aí. Tá? Deixa teu gostei. Fiquem com Deus. Um abraço e tchau. Até a próxima. Audio Jungle. Audio Jungle.